Pô, não vou construir, não vou pegar umas pessoas boas aí, relaxa, galera. Valeu pela ajuda aí, galera do chat. Vai ficar, mano, não tenho dúvida, velho. Sabe, porque eu sou um engenheiro civil e uma obra não se termina, uma obra se abandona? Como assim? Como assim, cara? Lúcido, né, velho? Pô, vai se ferrar, cara. Pera, gente, sacanagem, velho. Aí, mano. Confio, maestro, só paga na construtora, só paga, velho. Só paga, e é isso. Vou fazer, vou fazer isso com certeza. É, velho, é foda, velho. Caramba.